Olha gente, quanta polícia tá entrando na chacrinha agora Aqui na parte da frente, ó Isso é agora, 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 agora Estou subindo a pé Não sei se dá pra ver na filmagem direito Que minha janela é um pouco longe Mas tá entrando Não sei se dá pra ver Não, então é um pouco longe Tchau 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 Tchau